Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Não Faça Fica do Seu Dia e hoje esse vídeo aqui é para fazer um inbox muito legal da nova geladeira da Filco, que é essa belezura aqui. É a nova geladeira side-by-side Filco Eco Inverter e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, se você está mudando agora, está começando a equipar toda a sua casa ou simplesmente quer trocar a sua geladeira nova, então fique com a gente até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão adorar dessa novidade. E lembrando, essa geladeira aqui já está venda lá no nosso site e por um preço que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fica com a gente até o final do vídeo. Sobre as medidas da geladeira, ela tem 92 cm de largura, ela tem 63 cm de profundidade e de altura, gente. Ela tem 1,76 m. Ela é uma geladeira um pouco mais alta que eu, tá vendo? Agora vamos saber um pouquinho mais dessa geladeira, tanto por fora quanto por dentro. Essa geladeira da Filco Eco Inverter, ela vem também com dispenser de água na porta. Lembrando que essa geladeira aqui, especificamente, ela não vem com a saída e entrada de água de torneira, tá? Algumas geladeiras inverter side by side, ela vem já com um caninho que você liga diretamente na saída de água da sua casa, não tendo que ficar reabastecendo a água na sua geladeira. Essa daqui não. Essa daqui, o bom dela, que você consegue colocar em qualquer lugar da sua casa, porque o reabastecimento de água do dispenser, você faz diretamente na geladeira. E eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês. Bom, pra mostrar a geladeira pra vocês, como ela vem bem embaladinha, eu nem tirei os plásticos, né, que protegem ela. Aí eu vou tirar pra vocês verem a cor de nós, que é muito bonita nela também. O freezer dela é da mesma forma, tá? Vocês podem achar que o freezer, ele é pequeno, mas não é, tá, gente? Tem uma capacidade gigante. Se você pegar esse freezer aqui, que ele está na vertical, e você enquadrar ele, vai dar uma geladeira normal bem grande na parte de freezer, né? Então ela é bem grande. E daquela forma, ah, Leandro, eu preciso colocar um alimento, um pernil aqui, por exemplo, né, que geralmente é grande. Aquilo também. Ó, as prateleiras, elas são removíveis, então você pode colocar, ou então você pode ir baixando as prateleiras e deixar o tamanho das prateleiras de acordo aí com o seu alimento. Ó, o fio da geladeira, ele é bem comprido, ele deve ter mais ou menos uns quase 2 metros de fio. Ela vem com a tomadinha de 3 pinos, de 10 ampere. Geladeira ligada, lembrando que, isso é uma dica muito importante, tá? Qualquer refrigerador que você venha comprar, seja uma side-by-side ou uma geladeira comum, você precisa ir aguardar pelo menos 4 horas, ela desligada, paradinha no lugar onde você vai colocar a sua geladeira, pra que o sistema de gás dela fique intacto, tá? Evite, assim que a geladeira chega, já ligar ela na tomada, porque pode causar aí a queima do seu produto. Aqui, gente, é o painel dela, aonde você consegue manusear, né, a sua geladeira, tanto na parte do freezer quanto na geladeira. Bom, ela vem, gente, com esses 3 modos, tá? Ela vem com o modo eco, pra deixar a sua geladeira muito mais eficiente, aonde ela deixa menos 18 graus no freezer e 5 graus no refrigerador. Ela vem também com o modo férias, aonde eu achei bem legal. Então, saiu de férias com a família, deixa a geladeira nesse modo aí, porque automaticamente ela vai monitorando a sua geladeira, aonde ela precisa de mais refrigeração, seja no refrigerador ou seja no freezer. E ela também vem com o modo turbo, aonde ela vai deixar a sua geladeira muito mais eficiente, né, fazendo com que o freezer, ele gere muito mais rápido e também os seus alimentos na parte da geladeira. Esse modo aqui, você pode deixar ele tranquilamente pelo período de 24 horas. Passou esse tempo, automaticamente ela volta pro modo eco, deixando a sua geladeira da forma como você tinha deixado anteriormente. Agora ela ligada, deixa eu mostrar pra vocês, ó, como ilumina bem a geladeira. Ó, ela aberta. E uma coisa que muita gente se preocupa é com o barulho da geladeira, né? Tem muita geladeira que faz aqueles estalos na hora de desligar e na hora de ligar e na hora de desligar, e também aqueles barulhos de gelo, né, sendo triturado. Essa geladeira aqui, não sei se vocês vão conseguir ouvir, ó, vou deixar o microfone bem perto que tá no meu ouvido, ó. Vocês não escutam absolutamente nada do motor dela funcionando, ela é extremamente silenciosa. E pra finalizar, quero mostrar aqui pra vocês o abastecimento de água dela, que é super facinho de fazer, e também a gente utilizando a água da porta. Bom, ó, você vai abrir aqui a tampinha. E aí, ó, vou colocar um pouquinho de água. Aí eu coloquei só um pouquinho de água, só pra gente fazer o teste, mas como eu disse pra vocês, ela cabe até 2,5 litros de água. Aí é tampar e já utilizar a sua água na porta. E aí a sua geladeira, com a água na porta, já abastecida depois de algum tempo, que já gelou a sua água, só você vir aqui, ó, e tomar a sua água geladinha. E pessoal, uma coisa que eu tava me esquecendo de mostrar pra vocês, eu tenho certeza que vocês iam perguntar, é sobre a forminha de gelo que já vem com essa geladeira aqui, tá? Essa forminha, ó, ela é bem bonitinha, aonde você coloca água e assim que ele vira gelo, você pode ir abastecendo essa caixinha embaixo, ó. É só virar, cai o gelo automaticamente, e aí você vai acumulando e abastecimento, e assim você não fica sem gelo na sua geladeira. E algo que ela não acompanha, que você também encontra lá no site do Facilite Seu Dia, o acrílico pra porta-ovos. Aqui tem 24, ó, lugares pra você colocar os seus ovos, e você encontra lá no nosso site também, no Facilite Seu Dia, e também os acrílicos pra você colocar latinha. Você pode colocar latinha de cerveja, latinha de refrigerante, que é bem legal também, você encontra lá no nosso site. E agora a gente vai falar do preço. Quanto vocês acham que custa essa geladeira aqui? Eu tenho certeza que vocês devem estar pensando, Ih, Leandro, essa geladeira custa mais de 5 mil reais, mais de 9 mil reais, mais de 10 mil reais. Porque a gente tá falando, gente, de um produto extremamente diferenciado, né? Um produto que é uma side-by-side, água na porta, né? O dispenser, também com motor inverter, que acaba deixando o produto muito mais caro, e também de uma marca super conhecida, que é a Filco, né? Mas se você pensou aí que custa mais de 5 mil reais, você tá enganado. Se você entrar lá no nosso site, no www.faciliteseudia.com, clicar lá em loja, como a Dani tá mostrando aí pra vocês, e colocar lá. Geladeira side-by-side de Filco, você vai encontrar essa geladeira aqui por 3.500 reais. Isso mesmo, gente. 3.500 reais, você consegue ter essa geladeira lindona aí na sua casa. Lembrando que você consegue parcelar a sua geladeirinha até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, ou se você tiver o cartão da Magazine Luiza, você consegue parcelar em até 20 vezes sem juros. E dependendo do seu CEP aí, a gente consegue entregar essa geladeira pra você no mesmo dia. Então, ó, corre lá no nosso site, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai comprar essa geladeira aí dos seus sonhos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse inbox da nova geladeira da Filco, Inverter. Espero no fundo do coração aí que eu tenha tirado todas as dúvidas. Essa geladeira aqui, ela é campeã de venda. Tá todo mundo comprando na internet. Então, ó, não fica sem a sua, tá? Tá precisando de uma geladeira? Corre lá pra comprar. Então, muito obrigado por vocês terem assistido mais esse vídeo. Até a próxima. Tchau!